Oi gente, eu sou a Iris Estefanelli e estou aqui no portal da RedeTV. Bom, me incumbiram de vir aqui toda semana contar os bafões das matérias. Olha, aquilo que não vai pro ar. Vocês sabem que eu conto tudo, né? A última, gente. Eu fui fazer uma matéria com o Ronaldo Gaúcho, o Cafu, o Ganso e o Lucas do São Paulo. Aí tá. No meio da coletiva, aquilo tudo sério. Eu já vi que eu não ia conseguir fazer nada exclusivo com eles ali, exclusivo, que eu não ia conseguir chegar. Aí, todo mundo sério, perguntando de futebol e eu. Ai, meu pai. Como é que eu vou levantar aqui e falar Iris, do TV Fama, e começar com a pergunta? Aí todo mundo me olhar. Foi dito e feito. Peguei o microfone. Eu sou Iris da RedeTV. Todo mundo parou e ficou me olhando. Aí eu peguei e perguntei. Bom, vocês, a pergunta é para os quatro. Vocês que entendem bem do assunto sobre mulheres... Aí todo mundo já me olhou assim e eu tremendo, mas eu vou fazer a pergunta. Tá, gente? Só quero saber se elas preferem vocês com barba ou sem barba. Aí foi aquela risada, assim. Todo mundo relaxou. Mas olha, a gente passa cada uma, porque o povo já acha que a gente vai chegar perguntando a intimidade. Bom, eu sou a Iris do TV Fama e minha pergunta é para os quatro. Já que vocês são muito assediados pelas mulheres, entendem bem do assunto, a minha pergunta é o seguinte. Elas preferem homens com barba ou sem barba? Posso responder? Você prefere homens com barba ou sem? Os dois, os dois. Então, os dois. Cada mulher tem... Daria o cardápio. Cada mulher tem sua preferência. Só o meu namorado. Cada mulher tem sua preferência. E o Ronaldinho? Estou de acordo. Cada um com a sua preferência. E o Ganso? O capitão falou, está falado. O capitão que manda. E o Lúcio? A mesma coisa. Obrigada. Na verdade, eu queria perguntar para o Ronaldinho como que está rolando as festinhas, quem que ele está chamando, quem vai de famosa, que ele não vai contar, mas que está dando uma hora ao E, né? Porque estão falando que ele está jogando pouco e festando muito. Me fala uma coisa, você frequenta as festinhas do Ronaldinho Gaúcho? Olha, eu estou bravo com o Ronaldo, porque ele não me convidou para as festas dele até hoje. Mas você vai levar a esposa ou vai solteiro? Porque o negócio é uma apegação geral, hein? Ele não me convidou, então eu não sei como é que é as festas, né? Mas são festas também bastante tranquilas, de família. Você é visto como um menino exemplar, que joga muito bem, focado, evangélico, na mora sério. Mas e aí? E as festas do Ronaldinho? Ele já te convidou para frequentar lá? Ainda não. Primeira vez que eu vejo ele pessoalmente foi hoje, mas eu sou católico. Eu sou católico. Eu sou católico. Mas... Ah, é católico? É católico. Tá arrasado, hein, Lucas? Valeu, beijo. Uhul, pra mim eu consegui duas feis lutinhas. Essa foi, assim, a saia justa que me aconteceu. E que eu, ufa, tirei de letra. É isso aí, viu? Haja coração para aguentar as emoções dessa vida de repórter. Olha, gente, um beijo. Semana que vem eu conto mais bastidores aqui para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.